Através das fotografias da Rita, a Rita Pereira fez... Olha, a Rita Pereira, estou quase a desamigá-la outra vez, que a mulher está de férias constantemente com aquele corpo escultural... Está de férias porque pode, porque merece, porque trabalha muito e porque o dinheiro é dela e ela faz dele o que ela quiser. Eu digo isto porque gosto muito dela. Como é que a Rita Pereira passa a vida de férias? Não passa. Agora, ela grava, se calhar, 12, 14... As pessoas só veem as férias, mas quando ela faz as publicações às 7 da manhã, já a ir para o trabalho e à meia-noite, às vezes, ainda a gravar, ninguém nota. As pessoas também veem, as pessoas gostam, é de comentar outras coisas. E por isso está... Ela está no sítio onde eu já estive, que isto é fantástico. Eu nunca estive. Eu mandei-lhe mensagem de parabéns e ela, tu tens de cá vir que isto é lindo. Já tive em muitos sítios do Brasil, mas nunca tive em Fernando Noronha. É maravilhoso. E há pessoas que perguntam, mas ela já foi para tanto sítio e diz que a praia é mais paradisíaca... Porque ela, é o que ela conta, colocou no Google, a praia é mais paradisíaca do mundo. E apareceu aquela? Sim. Realmente é. A Tailândia tem coisas maravilhosas. Isto tudo depende de pessoa para pessoa. Aquilo que é paraíso, para mim, pode não ser uma pessoa. E o paraíso aqui é tranquilo. Olha, é tão bonita a fotografia dos dois. E o paraíso aqui é tranquilidade, é estar num sítio para onde não vão muitas pessoas. E, obviamente, uma pessoa como a Rita Pereira... E ela tem muitos amigos brasileiros. E parece-me que os amigos estão de férias com eles. Pelo menos eu vejo nas... Sabes que a Rita é uma... Eu já disse isto aqui várias vezes. A Rita é uma das pessoas... Está preta e boa. É uma das pessoas deste meio que eu gosto mais. É uma pessoa super genuina. É sempre muito querida. É sempre muito... Está sempre muito bem disposta. E é ela mesmo. Não faz género para aqui, não faz género para a audiência. Eu estive a fazer um trabalho com a Rita Pereira recentemente. Participei de uma campanha onde ela está com a Selma Ralf. Do óculos. E ela está tão preta, tão preta. Eu não sei se posso dizer isto. Estava quase igual a ele. Os criativos estavam a fazer a montagem e a Selma Ralf dizia assim. Olha, não me podem escurecer mais um bocadinho porque ela está da minha cor e não é suposto. Ela está preta, o raio da mulher. É boa vida. Tem férias a mais? Tem. Não tem? Arranja-me trabalho. E mostra, e diz que vai, é de se dizer, ela mostra um corpo escultural. Ela acho que ela nunca esteve tão bem a nível de corpo como agora. Ela está muito bem. Ela no outro dia mostrou uns exercícios que faz lá no... Mas ela faz por isso, faz também. Pois também fazem, então. E eu também faço. Acorda cedo, não comas tanto. Olha, eu acordo cedo, mas eu tenho que levar os meninos à escola. Chego a casa, tenho que levar os meninos. Ela ainda não tem filhos, vá. Quais são as mesmas a falar? Tenho que adiantar aos filhos. Não, mas vocês, para a idade que têm, não estão muito mais. Também não tem uma alfa, não. Não estão.